Eu sou Luciano Aires e a partir de agora você está Frente a Frente com a Justiça, um programa da APAMAGES, Associação Paulista de Magistrados, que tem por objetivo aproximar o Judiciário do Cidadão. E nessa cruzada, para entender um pouco mais um poder muito importante, não apenas para o Judiciário, mas para toda a sociedade paulista, nós estamos na presença do Major Olímpio, deputado estadual pelo Partido Verde aqui em São Paulo. Deputado, é um prazer recebê-lo uma vez mais em nossos estúdios. É um prazer estar de retorno aqui, Luciano, justamente pela dimensão de levar a opinião pública, a mensagem do Judiciário e até essa interlocução que é possível muitas vezes com o Legislativo, que a população espera compreender melhor justamente a formulação das leis e até a aplicação delas. Daí o meu agradecimento pela oportunidade. A gente que agradece a presença do senhor. Major, na verdade nós estamos trabalhando aqui num triângulo. Nós temos a magistratura, o senhor tem aí do lado do senhor, polícia e também o Legislativo. Queria fazer uma tabelinha entre esses poderes, a polícia sendo do Poder Executivo, mas trabalhando muito mais próximo do Judiciário que às vezes até do próprio Executivo, entender um pouco, passar um pouco para o nosso telespectador algumas peculiaridades do exercício da justiça no Estado de São Paulo. Para começar, queria que o senhor tentasse desmistificar um bordão antigo, que a polícia prende e o Judiciário solta. Até que ponto isso tem de verdade e até que ponto a gente pode virar essa página para que a polícia prenda e o Judiciário verdadeiramente mantém apresos os réus? O problema todo, Luciano, está exatamente em que tanto a polícia quanto o Judiciário trabalham em função do ordenamento jurídico que tem. Muitas vezes a opinião pública não compreende ou até não aceita, quando vem a mídia, casos em que talvez o sentimento público, o sentimento do cidadão fosse diferente em relação à conduta adotada pelo Judiciário. Agora, o juiz tem que se pautar justamente na lei que ele tem. Então, muitas vezes, nós temos que pensar em como implementar ou colocar ou modernizar uma legislação mais adequada ao contexto da nossa sociedade. De verdade mesmo, em relação à legislação penal, nós temos o nosso Código Penal de 1940, num tempo em que nós tínhamos uma sociedade brasileira, até tipicamente rural. 80% das pessoas moravam no campo e 20% nas zonas urbanas. Se inverteu completamente isso em menos de 70 anos, que para um país é um espaço de tempo muito curto. A criminalidade cresceu, os problemas sociais cresceram em função disso, logicamente, a miséria social, que acaba sendo uma consequência grande. Só que a legislação não acompanhou essa necessidade. E muitas vezes faltam instrumentos justamente para a aplicação da justiça, da forma com que o cidadão espera. E não tenha dúvida, o cidadão, esse é um sentimento também dos juízes, dos promotores, dos policiais, e todos os agentes públicos que estão envolvidos nesse sistema, não tenha a menor dúvida. Nós também somos pai, mãe, filho, também temos um sentimento justamente de tirar do convívio da sociedade aqueles que se portam à margem da sociedade, mas muitas vezes faltam os instrumentos da legislação. Daí a população realmente acompanhar isso, exigir modificações. Observe que a legislação penal, por exemplo, as modificações acabam sendo muito superficiais. Nós tivemos casos rumorosos, por exemplo, o menino João Hélio foi emolado, durante sete quilômetros o corpo dele foi emolado, arrebentado no Rio de Janeiro, há pouco mais de um ano, e houve uma comoção nacional em função de se trabalhar alterações na legislação penal brasileira. O Congresso se mobilizou, tanto o Senado quanto a Câmara Federal, os segmentos da sociedade, o Poder Executivo. Passado pouco mais de um ano, as medidas votadas e realmente implementadas foram muito tênues. Pífias exatamente em relação à necessidade. Ah, então nós criminalizamos o uso do aparelho de comunicação do celular nos presídios. Ah, criminalizamos a conduta do agente público que facilita o acesso de equipamento de comunicações de celulares em presídios. São medidas que são pequenas ainda diante das necessidades. Tivemos mais de 100 projetos que estavam dormindo, literalmente, no Congresso Nacional, que foram destacados num pacote de segurança e que não foi votado quase nada em relação a isso. Passou o momento da comoção, houve um acomodamento, o Congresso não se mobilizou por falta de coragem política para se fazer medidas necessárias. Isso tem acontecido também em relação à polícia. O cidadão, às vezes, não entende. No dia 5 de outubro, nós vamos completar 20 anos da nova Constituição. E o artigo 144, que trata da estrutura de segurança pública, define as polícias existentes no Brasil. No parágrafo 7º, ele estabeleceu que uma lei complementar à Constituição iria regulamentar o nível, esfera de atribuição e competência dos órgãos policiais brasileiros. 5 de outubro, cidadão, nós vamos completar 20 anos que não se regulamentou o papel da polícia brasileira. Então, às vezes, o cidadão não entende e fala, escuta, mas a polícia militar está trabalhando cada vez mais desuniformizada, com agentes descaracterizados. E a polícia civil, com as viaturas cada vez mais parecendo as árvores de Natal, todos caracterizados, uniformizados, e sem definição de papel. E, muitas vezes, serviços são realizados pelas corporações policiais, um se sobrepondo ao outro. E tem lacunas que ninguém está realizando, porque não se definiu. Esse papel da polícia brasileira pode parecer brincadeira até, mas 20 anos, por questões de corporativismo das organizações policiais, por falta de coragem política de se regulamentar e definir e colocar a sociedade para discutir qual é o tipo de polícia. Nós queremos uma polícia única, nós queremos uma polícia descentralizada, nós queremos uma polícia com característica ostensiva, tipicamente militar, nós não queremos uma... Nós queremos que tenha poder de polícia, as guardas municipais, que também há previsão legal dela, no parágrafo 5º, do mesmo artigo 144, e até hoje, nós já temos 902 guardas municipais atuando no nosso país, mais da metade delas armadas, exercendo, na prática, o poder de polícia. E necessariamente, não adianta, eu sou originário da polícia militar, não posso ser corporativista, como nós poderíamos ter a cidade de São Paulo hoje, prescindindo da ação de 6 mil guardas municipais na cidade de São Paulo. Teríamos a condição hoje, já não temos um nível de segurança adequado, sem o concurso desses agentes municipais, que acabam não tendo na legislação amparo para executar, até na amplitude, as missões necessárias. Por exemplo,